E a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do nosso estado divulgou os resultados do turismo em Santa Catarina no primeiro semestre do ano. São dados relativos a esses meses. E o saldo é positivo. Paulo Miller vem com informação ao vivo. Boa notícia, Paulinho, no meio dessa turbulência toda da chuva. É uma boa notícia, viu, Polito. A gente vem falando aí dessa questão da chuva, mas a gente tem que trazer também boas notícias. É isso que traz esse boletim do turismo aqui em Santa Catarina, nos dados aí desse primeiro semestre. Esse boletim que é feito, ele justamente mede todo esse desempenho do setor aqui em todo o estado. Então, eles fazem uma avaliação de várias áreas dentro do turismo e que acabou gerando esse saldo bastante positivo. Vamos primeiro falar com relação à arrecadação de impostos, que isso é super importante, até porque é a partir desse dinheiro também, já que o turismo é uma das fontes de arrecadação para o estado de Santa Catarina, uma fonte muito importante de arrecadação. Então, neste primeiro semestre, a gente teve uma arrecadação aí de 288 milhões de reais em impostos só no setor de turismo, o que representa aí, para a gente ter um comparativo com outros setores, 17% de tudo que o estado de Santa Catarina arrecadou no primeiro semestre. Então, foram abertas aí, até agosto, o dado vai até agosto, 10.557 novas empresas no ramo de turismo, o que representa um aumento de quase 11% em relação à abertura de empresas e com relação aos empregos gerados, julho marcou o primeiro mês com saldo positivo no setor de turismo. A gente teve aí, entre a balança das demissões e das contratações, um saldo positivo de 223 contratações. Ou seja, a gente contratou mais no setor do turismo do que a gente demitiu. Isso aí no mês de julho, comparando com todo o primeiro semestre. As atividades que tiveram um menor desempenho, isso de acordo com a própria FEComércio, com o que está ali nesse boletim, isso na geração de empregos, foram setores de hotéis, agências de viagem e lanchonetes, bares e similares. Então, é esse o resultado que a gente tem, resultado positivo, que agora a gente, claro, vai acompanhar, que agora está chegando logo a alta temporada de verão. Com certeza, esses números vão melhorar e melhorar bastante, até porque o cenário aponta para uma boa temporada de verão aqui em Santa Catarina. Polito.